Salve rapaziada, esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do mercado pra você baixar pelo link que tá aqui na descrição e ter no seu celular, tá? Qualquer celular que seja, baixe OneFootball pelo link do BL, coloque o Fortaleza como teu clube de coração e por lá você consegue assistir jogos da Copa do Nordeste em formato pay-per-view, jogos da Bundesliga de graça e acompanha em tempo real com lances ao vivo as competições da Comembol. Daqui a pouco tem Fortaleza e Deportivo Maldonado e você consegue ver todos os lances lá no OneFootball. Se liga no vídeo! MM, simplesmente, simplesmente, o Fluminense contratou o Marcelo, ele mesmo, Marcelo Tchuelvi. Passa de Cristiano Ronaldo, que foi dispensado do Olimpiados, mas chegou do Fluminense. E uma pauta levantada por um jornalista lá de São Paulo, que eu achei bacana, ele é do meu timão, tá? É um portal especializado lá no Fluminense, ele comentou sobre essa contratação, tá? O Lucas Faraldo, tá? Se vocês quiserem seguir ele lá no Twitter, jornalista, apresentado do meu timão também. Volta do Marcelo, apesar da incógnita, é mais um ingrediente para o melhor brasileirão dos últimos anos. Tem três favoritos, mas também vem bem Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Flu, Vasco, Fortaleza, Grêmio, Inter. Quem não tá achando da hora, ou tá mentindo, ou vai brigar pra não cair. A gente já vem falando há algum tempo, né, sobre isso de ser o brasileirão mais difícil de todos os tempos. Pô, todos os ditos grandes estão na Série A. Todos, 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 todos. A gente... Cara, você não enxerga uma babinha esse ano assim. Você, ah, tal time vai ser o saco de uma, cara. Não tem. E, cara, é o Suárez no Grêmio. Olha aqui a foto, ó. É o Marcelo no Fluminense. É o Arrascaeta no Flamengo. Pô, o Arrascaeta jogaria fácil em vários times da Europa, cara. Arrascaeta é muito craque, muito craque. Renata Augusto, Corinthians. Renata Augusto joga muita bola também. Mas o que eu mais gostei é que, assim, uma visão de fora, né? O Fortaleza tá ali no bolo. Ele não citou o time do Grupo City aqui do Nordeste. Ele cita o Fortaleza pelo trabalho. Mesmo sem uma grande estrela como esses que estão na foto. E aí, M&M? Vai ser o melhor brasileirão dos últimos anos? O mais difícil tende a ser, né? Tende a ser. Cara, eu gosto de sonhar, mas às vezes sonhar custa caro, né? Custa muita grana. E a gente tá vendo o movimento desses quatro clubes. Sonhar é de graça, pô. Sonhar é de graça. Pode sonhar. Mas custa... No nosso futebol custa muito. No nosso futebol vale uma grana. Mas, de verdade, a gente vê os quatro clubes da foto aí. Corinthians, Flamengo, Fluminense e Grêmio tendo incógnitas. Eu acho que só quem tá surpreendendo agora é o Soares, né? Pelo fator novidade. O Arrascaeta sempre jogou muito bem, né? O cara é craque de bola. E o Renato Augusto vem pelo fato da constância, né? Daquele belo futebol jogado durante todo esse tempo que ele tá no Corinthians. Então, a incógnita, como o próprio Lucas, né? O jornalista lá de fora fala, é o Marcelo. Mas o Marcelo tem uma qualidade de praticamente uma vida toda na Europa, né, pô? Real Madrid... E, cara, a gente não pode brincar. 15 anos de real só, tá? 15 anos de real. Só, só. Então, não é... É a idade da galera que tá assistindo a gente hoje, pô. Então, quando uma galera tava nascendo, o Marcelo tava desembarcando em Madrid, né? Mas, assim, cara, a gente vê um Brasileirão Série A muito difícil em 2023. Eu sei que é uma parada ainda que tá, entre aspas, distante, né? Mas a gente já precisa ficar de olho nessas aberturas de janela ou fechamento, né? Porque agora vai fechar e só vai abrir agora, hein? No meio do ano, né? Abre em abril. Fecha em abril. Fecha em abril. Fecha em abril. E abre novamente. De julho pra agosto. Pronto. Ali no mês 7, né? Isso. Fecha no mês 7, pronto. Cara, então, pra gente não passar o sufoco que passamos em 2022, né? Na precisão de reforços. E trazer sete de uma vez no meio da janela. A gente precisa contratar? Precisa. Um zagueiro, mais um atacante e mais um meio campista. Eu acho que com esses, só dando tudo errado, a gente vai precisar trazer alguém. Só alguns detalhes no meio da próxima janela. Lembrando que só fecha em abril e reabre lá pro meio do ano só. MM, e só aproveitando aqui esse tema, na quarta-feira, o pessoal da TNT Sports, no programa último lance, elencou os melhores times do Brasil até então, né? Um powerhunt, né? Uma fotografia do momento. Fortaleza ainda não tinha jogado contra o Deportivo Maldonado. E os jornalistas estavam lá. O André Renni, o Otávio, que estão aí no print, mas tava também o Bruno Formiga. E acredito que era o Marlon Betting, tá? Eu assisti até o corte e tal. Mas... Olha a moral que se dá ao Fortaleza. Pelo trabalho. Porque você vê aí, o Palmeiras, uma folha gigante. O Atlético Mineiro, uma folha gigantesca. O Fluminense, com o Cano, fazendo gol pra caramba e tal. O Grêmio, com o Soares. E o Fortaleza, com muito trabalho. A gente não tem o grande craque, assim. O grande craque do Fortaleza talvez seja o Voivodo. Né? Seja... Sim. Como o próprio Nivaldo, né? Falou pra gente essa semana. Que a grande contratação do Fortaleza pra 2023 é o Voivodo. A gente não tem estrelas, né? Exato. E pelo trabalho. E aí, claro, entram os jogadores, né? A gente ainda tá num processo de maturação. A gente tem que fazer alguns ajustes. Contratações ainda vão chegar pro brasileiro. E o que importa é no final da temporada, cara. Eu quero quebrar essa maldição dos cinco anos, né? O Nordeste no quinto ano de Série A acaba caindo. O Fortaleza tem que quebrar isso. A gente tem que permanecer na Série A com muito trabalho, cara. E tem até gente lembrando aqui. O Gui até lembrou. O nosso querido Rabicó. O André Reni queria colocar o Fortaleza em segundo. Dos melhores times do Brasil até então, né? Então, é o trabalho sendo bem feito do Fortaleza. É o trabalho sendo bem feito do Fortaleza. Eu, se fosse, assim, se alguém chegasse, ó. Escolha uma dessas posições. Você pode ser o primeiro, mas também pode ser o quinto. Não, o quinto tá bom pra mim. O quinto tá bom, não. Vamos terminar a Série A em quinto? Vamos. Eu fechava agora. Agora. Eu fecho em décimo sexto, amigo. Onde assina esse... Não, décimo sexto eu quero. Eu quero uma competição internacional. Mas, digo assim, eu quero permanecer, bicho. Eu quero permanecer. Pai doido, meu irmão. É isso, cara. E é continuar esse trabalho, né? Continuar surpreendendo com trabalho. Com trabalho. Você liga aquele meme? Eles não têm não sei o quê. Eles não têm não sei o quê, mas tem o povo. O Fortaleza é. Ele não tem a visibilidade que deveria ter na mídia. Ele não tem a cota correta de TV. Ele é desprezar. Mas tem trabalho, tem o torcedor, tem quarenta e tantos mil sócios. Inclusive, a gente precisa de um boom de sócios essa semana, né? Com o Fortaleza jogando o Libertadores. E é isso, cara. Fortaleza no top 5 do Brasil, segundo aí os jornalistas da TNT Esportes. Quatro opiniões sobre isso. O que é que você acha? E o que é que você acha também sobre esse Brasileirão? Será o Brasileirão mais difícil de todos os tempos? Pelo menos de pontos corridos, que vai ser aí a vigésima tanta edição. Qual a tua visão diz aí nos comentários, tá? Deixa teu like também, que fortalece demais aqui o nosso trabalho. E seja um Brasileirão bom pra gente.